Música Nós vamos conhecer a realidade da dona Alassi. Segundo informações, ela é mãe de duas filhas. Ela, deficiente. As duas filhas, também. Todas duas com necessidades especiais. Música Santo Antônio dos Carvalhos. Um povoado de Pinheiro, no estado do Maranhão. Nesta localidade, mora a dona Alassi. Uma pobre mulher com muitas limitações. Uma cadeira de rodas substitui suas pernas, que estão atrofiadas. Com luta, ela tenta fazer as coisas básicas de uma mãe de família. A casa humilde, de barro e chão batido, com janelas de mensabas e buracos por todos os lados. Não oferece nenhum conforto para a família. Poucas lousas. Um fogareiro, já que não tem fogão. A senhora não tem um fogão? Nem um botijão? Não tem nada. Se já é difícil, dona Alassi. Para quem tem um fogão, imagina a dificuldade. Para quem é deficiente, tem duas filhas deficientes e não tem um fogão. Cozinha aqui no fogareiro. Em casa, a geladeira está desse jeito. A única cama da casa está rasgada e podre. Comida, o almoço serve de jantar. Dona Alassi é mãe de duas filhas, que também são deficientes. Essa criança de apenas 10 anos de idade não consegue andar e passa o dia inteiro sentada nesta cadeira de plástico. Ao ver o apresentador do programa Pinheiro Agora, ela não segurou as lágrimas e chorou igual gente grande. Meu Deus do céu. É uma criança, gente. Uma criança chorando quando viu a nossa equipe. Quanta tristeza. Ela não consegue movimentar as pernas. Passa o dia inteiro em cima desta cadeira aqui. Cadeira de plástico. A fé, a vontade de andar, move esta pequenina, que comove o coração de quem vê a situação. A irmã tem 11 anos de idade e também arrasta a perna com muita dificuldade. A vida na vila não é fácil. As dificuldades do dia oprime e machucam esses inocentes. Seu Mariano, pai de família, carrega mãe e filha. Uma luta do cotidiano dentro de uma casa sem conforto e vivendo de favores. Veja o que diz a mãe de família. Dona Alassia, sua vida é muito difícil. Ah, é? A senhora chora. Não, é muito. Suas filhas são lindas, Dona Alassia. Como é para a senhora ver suas filhas nessa situação e a senhora sem poder dar um lá digno para elas morarem? É muito ruim. Tristeza, dor, sofrimento, fome, angústia e um sonho a ser realizado. Aqui a esperança vence o medo e a confiança é no povo de Pinheiro. Uma doença e três pessoas atingidas. Uma mãe e duas filhas aleijadas. O Solidariedade está no ar para contar a história da Dona Alassia, uma mãe de família deficiente com duas filhas com o mesmo problema.